A gente já brigou já, estamos sem se falar Ah, você que tá sem falar comigo, tá? Você que tá sem falar comigo, sabe disso? Eu só te ignorei porque você mandou um... Mano, eu não mandei você, eu falei É a mesma coisa pra mim Nossa, uma treta que não começou no vídeo Amiga, não fica brava, até que você me irritou um pouquinho Não, mas é isso Oi, oi, eu sou a Amanda Bolito e tá começando mais um vídeo aqui no canal Vamos pra vinheta Bom, gente, no vídeo de hoje Eu estou aqui na Nath Dá oi, Nath Oi Dá oi, Camille E assim, gente, eu vou no show junto com a Camille Porque os seus tambores Pedro e Sampaio, gente Pedro e Sampaio, eu tô muito ansiosa Minha amiga vai me levar Glória a Deus, né? Eu sou a amiga que banca o soleno É, graças a Deus Tem uma amiga que banca o soleno Que tem um tio dono de um lugar Tem uma amiga Tô brincando, gente Enfim, mas é isso, eu vou mostrando tudo pra vocês Agora eu vim aqui fazer minha maquiagem Que eu estou enrolando A Nath deve estar brava já, né? Que a gente já tá atrasada É, eu sei Mas a gente tem que começar o vídeo Já vamos começar o vídeo O que você vai gravando então? Enfim, gente Vou mostrando tudo pra vocês Lá, enfim Agora só vou fazer minha maquiagem Vou fazer uns tapezinhos aqui pra vocês Mas antes de começar o vídeo Vai deixando o like Se inscreve aí embaixo no canal Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo E lembrando que agora Saem quatro vídeos por semana aqui no canal Tá bom? E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Até logo Você vai me virar a câmera? Enfim, vou gravar Ó, a Nath tá ali maquiando a mão Hello E é daqui a pouco É minha hora de me maquiar Enquanto isso eu vou fazer TikTok TikTok não Live no TikTok Gente, quem tiver me mandando presente Vou mandar beijo aqui na live Ela só quer sucarvel Nossa, eu podia ver a burgir Na verdade Ela podia vir, né? Ela não vai? Ai, tem show que ela vem Tem que ir na loira Só porque é encascavel Gente Olha só Estou prontíssima Olha essa maquiagem Nath, você arrasa Sério Olha isso Olha isso Agora a Camila está ali na produção dela Olha lá Nem sei se está mostrando ela Mas enfim Ela está lá Deixa eu mostrar Vai ficar bonita, hein, amiga Que isso Não, não, não Não mostra o dedo Por favor Meu vídeo foi só com pipa Porque a Camila Eu não falo palavrão nos meus vídeos Mas enfim, gente Me comentem aí nos comentários Comentem aí nos comentários Se é certo Ah, sei lá É se vocês gostaram da minha maquiagem Gente, da minha não, né? Da maquiagem da Nath Mas é isso Aí, quando Ai, o que a gente vai fazer depois? Almoçar, né? O que eu vou fazer? Eu não comi, Camila Eu vou almoçar na casa da avó da Camila O que eu vou almoçar na minha avó? Eu vou almoçar na minha, olha Tu tem comida na sua? Não, não Ah, tá Então eu vou almoçar na Camila Eu nem almoçei Tem uma lasanha lá Ah, uma lasanha Olha que delícia Tudo pra minha carreira Que eu tô morrendo de fome Alguns centímetros depois Gente, calma aí Pode aparecer aqui no meu vídeo Se eu não tô te escondendo Vai dar Cadê a Camila? Cadê a Camila? Gente, estamos A gente tá indo já lá Nem mostrei nada Ah, muito obrigada Essa é a salvação Nossa, mas eu fiquei meio feia Nós estamos indo pro Impoli Santa Maria Lá em Toledo Aqui na Rossa Rua tal Número tal Enfim E aí Eu nem mostrei minha maquiagem Não mostrei nada pra vocês Nem minha roupa Nem a da Camila Porque a gente dormiu A tarde inteira Mas quando a gente chegar lá Eu mostro mais pra vocês Tá bom? Tô parecendo uma sombração Nossa, e mostrando quatro Não é que eu trago Ah, é verdade Com uma oita para ali, ó Não, mãe Tia, não precisa Não precisa A gente grava a gente saindo Parece uma sardinha Já no descanso Enfim, quando eu chego lá Eu mostro mais pra vocês É isso Beijo Gente, chegamos No? No Impoli Santa Maria Gente, é sério Vou mostrar lá dentro pra vocês Que agora tá vazio, entendeu? Mas daqui a pouco Já vai encher aquele negócio Já vai ter fio Só quero ver Já tem fila na frente E não tá nem no horário De entrar Mas tudo bem Vlog do vlog Uuuu Ai, gente Vamos entrar A Camila é de salto Coitada, eu vim de tênis Tá bom, agora eu vou te ajudar Tá, tá de tênis E vai, tchau Chegamos, gente Ai, que lindo Gente, vem aqui no camarim do Pedro Sampaio Só que ele não tá aqui Cadê ele, amiga? Meu Deus Gente, olha só Ai, será que a gente pode comer? Não, amor Tô zoando Tô zoando Olha isso Que chiqueza Olha a minha roupa Olha a minha roupa Cadê você, Pedro Sampaio? Cadê você, Pedro Sampaio? Gente, achei aqui Uma perdida Outra perdida Outra perdida Dá um oi, Nicole Dá um oi Seus fãs Dá um oi, Gabriel Gente, estamos aqui Esperando pra tirar foto Com o Pedro Sampaio Dá um oi, Maria Ô, Pedro Meu cachê é caro Tá pra ficar de problema Nesse dia Cole, que é isso? Nicole Quem me mandou o DM? Que é isso? Nicole E eu já tô aqui, ó Tô dando meu horário, ó Tô cansada Tô ficando cansada De esperar Gente, estamos aqui na fila Estamos aqui na fila Não dá pra ver nada Gente, estamos aqui na fila Pra tirar foto com o Pedro Sampaio A gente vai encostar A gente vai encostar A gente vai encostar A gente vai encostar A Anitta Vai encostar A gente 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 vai encostar Na mão, na bunda da Anitta Ai, tô tentando ficar quieta Também não dá Gente, eu tô ansiosa A gente vai encostar A gente vai encostar A gente vai encostar Na bunda da Anitta Vai encostar muito Será que já tocou o Neymar? Ai, tomara Gostoso Gente, é sério Tu grava, tu grava Tu grava Tô foco, né? Gente, parte o Pujô Agora que eu tirei foto Com o Pedro Sampaio Só vou dando um beijo nele Eu quero se assustar Bora, 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 bora Ai, que ódio, velho Tirei uma foto com ele Tô satisfeita Se eu fiquei bonita na foto Eu não faço a mínima ideia Mas agora vamos pro show Eu vou te viciar nesse sorrinho Concentra pra sentar de margarina Eu vou te viciar E sentar na bunda Toma aqui, toma aqui, toma Cague nas alcunas Cabeciada e sentar na bunda Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma Pisa de tudo Atenção Do chão, do chão Bota a palma da aula Chão, do chão, do chão Bota a palma da aula No chão, no chão Gostoso Quem mais que te metiu pra caralho hoje, mano? Atenção O chão, do chão, do chão Esse que tu gosta Tô querendo lembrar E aí Atenção Vamos lá Vamos lá E eu tenho certeza, absoluta certeza Que se depender de vocês ela chega no primeiro lugar do Brasil E eu tenho certeza, absoluta certeza Que se depender de vocês ela chega no primeiro lugar do Brasil E eu tenho certeza, absoluta certeza Que se lembrar da minha dançarina Vai pra pra sentar Vai pra pra sentar Vai pra pra sentar Aplausos 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 Pela raposa, todo o tempo no proibido Vai, vai, vai! F***! Espero que não seja em breve Um campeonato com essa energia do paralho Obrigado, pai! Ei, tio rio do pai, bora! Eu vou chorar! Caramba, você tá louco agora! Ai, gente, ele foi embora Ai, volta, lindo! Não te der um beijo na boca Gente, fim de rolê já Tô acabada Ó, tá esvanteando tudo já Ah! Caramba! É a transição Agora você faz Eu faço outro ar e daí você corta o vídeo, pode ser? Não! Ah! Tchau! Amiga! Tchau! O que? Ela perde uma coisa! Ela até ficou louca! E... E é isso, gente! Já tá esvanteando tudo aqui Na verdade já são 5 horas da manhã Que hora que é? Vem aí! Olá! Olá! Gente, estamos saindo daqui Pra ir dormir no carro Meu Deus, tem um monte de gente de fora Takei aí Aqui Cooper